E aí rapaziada, ó Essa lanta cozinha aqui, ó Eu tenho ela há 25 anos Tá, eu ganhei de um amigo Que mora nos Estados Unidos Chama-se Gonzalo Nunes Um abração pra ti, meu irmão Ela é da New Walk, ó Peguei um pouquinho de massa Fim do dia, já é quase 7 horas Eu vou apagar a luz Você que gosta de catar retoque Não tem melhora Tá vendo? Vou mostrar pra vocês Rapaz, isso aqui é uma vida Olha aí Pega um pouquinho de massa, não Olha aí, ó Eu sabia que ia ter também, cara Até raspando Não tem horário É o melhor Porque quando caiu ele É uma pintura simples Um apartamento que vai ser Devolvido pra imobiliária Um apartamento de aluguel Então Olha aqui Olha aqui BAM Olha aqui Olha 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 A lâmpadazinha dessa aqui Que é bombástica A geral eu uso o gambiarra Pra vocês que não sabem o que é gambiarra É com a lâmpada Com o cabo De energia Amarrado na ponta Amarrado Colocado na tomada Tem muita retoque Entendeu? Então eu uso ela Pra isso Olha aqui Olha Aí se você quiser diminuir Eu diminuo Tá? E eu tenho uma bateria reserva Olha Eu coloco E assim eu vou Vamos entrar de novo Um pouco Vamos caçar outro cantinho aqui Olha Aqui não tem retoque Aqui essa parede Não tem nenhuma Aqui tem nada Vai ficar assim Opa Não é que não é lixo essa parede Sempre prometendo Pra finalizar o vídeo Não fica muito longo E assim eu vou Beleza Então Quando me perguntam Isso aqui é frescura? Não Pra mim Quebra mó Cadê? Pinturei aqui focinho Coloca ela aqui Entro no cômodo Uso ela Tá acabando A bateria Tira É que eu não tô Contando a bateria E o vídeo Fica longo Eu tiro ela Coloco pra carregar E coloco a bateria reserva Fechou rapaziada? Fala pra mim aí Como que vocês Catam a retoque Tem dessas aqui Se vocês quiserem Depois eu indico pra vocês Aí o rapaz Tá vendendo Só que não é igual essa É um modelo meio parecido Fechou? Valeu Tchau 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 Tchau